A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, SP, o combustível que te leva do comum ao especial, e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção! Aí dentro! Lá, 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 moção estadual, a fuleagem vai começar, lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Gente, jogou bonito! Arrancha, chama, chama, volta pra descer que a medida é toda com a paz! O programa Altamente Marromeno tá no ar pra você, eu fico a Sabrina, esqueci as dívidas e fica Altamente Marromeno! Eu quero, eu estrago, pense! Já, já, e agora tem sabe o que? Pegadinha, muitas pra você, não saia nem por 100 uma corrada, já, já, você pode participar, o programa inteiro, você manda seu áudio, participa! Tem já, já, moção notícia, tem procon, tem reclamação, tem moção responde, já, já, também tem alô do Zap, como é que faz pra participar? Manda seu áudio por 85... 9984-6969! 6-9 e duas vezes, capricho! O programa de hoje é pra você que chupa limão na frente de um tocador de sax! E agora vê aí, chegando! Zap, zap, do Moção! Exatamente, doutor! É aquela hora, mande seu alô por áudio, mande por áudio que eu mando um elogio pra você, só o filé, pense! Valeu, moção! Manda um alô aí para Márcio de Papos, aqui em Jopessoa, na Paraíba, manda um abraço para minha mãe, Jaciria, mais conhecida como Boca de Álcool, pretinha! Bora, pontês! Abraçando ela, a dona Boca de Álcool! Boca de Álcool, ela que é a administradora do grupo Durma Bem, que eu vou pra Nike! Bora, moção! Eu e minha irmã Jardinha somos duas telespectadoras fiéis do podcast no Spotify! Manda um alô aí pra gente, Piquet Carneiro, Ceará! Um beijo, moção! Muito bem! Essas duas irmãs aí são mais mansa que motoboy quando levam a fechada no trânsito! Moção! Boa tarde, minha amiga! Aqui é o Antônio Salles, aqui de Cruzeiro do Sul, no Acre! Meu amigo, aqui é tão longe, mas tão longe mesmo, que até a frente fria, meu irmão, chega pouco aqui! Vem até a capital e quando chega na capital, dá trabalho e acha longe demais e volta! Meu irmão, a situação não é fácil, não! É pra assumir a potência de todos os acrianos brincando pela audiência! Um homem desse que é mais perigoso que entrar em casa com os pés sujos quando a mãe tá passando pano no chão! O chão é a morte! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Moção Notícias! E agora você bem informado! Informação precisa! Chegando para você agora, Catraia! Ai! Para Daniel Wins, o amor verdadeiro é muito mais importante que o dinheiro! É, essa frase aí é igual a Ferrari quebrada! É muito bonita, mas não funciona não, hein, mano? Dizem que o amor é mais importante que o dinheiro! Mas eu nunca vi ninguém conseguir pagar as contas com um abraço! Moção Responde! Quem fala é o Pedro de Diadema! Moção, deixa eu te fazer uma pergunta! O que fazer quando você deixa o carro parado no estacionamento e você volta e o carro tá com uma batida atrás? O que que a gente faz nessas horas, Moção? Me ajuda aí, cara! Mago, se a batida foi na traseira, isso não é uma batida, não! Isso foi uma sarrada! Uma sarrada! É! Agora o problema é que tu deixou o som ligado nas alturas, tocando funk! Aí, chamou o batidão! Não, não, não é? Agora, bem, dá bem que a batida foi na traseira do carro! E não na sua! Se não, uma hora dessa, tu ia ter que levar a tua hemorróida pro martelinho de ouro! Chama, chama! É o seguinte, se você enamora faz tempo e nunca soltar uma bufa na frente um do outro, isso não é amor de verdade, né? Não confia, não! É verdade, vai confiar em quem? Vai confiar nos pontos SP! É claro, melhores produtos pra você tá nos pontos SP! Abasteça, abasteça com confiança, pode confiar! Aqui é qualidade comprovada, abasteça! Enche o teste do seu carro, da sua moto, do seu caminhão e viaje sem dúvida! A maior credibilidade do mercado tá nos pontos SP! Abasteça lá pra você ver a diferença! Combustível pra você rodar com toda a segurança, tá lá! Postos SP, confiança, em todo lugar! Eu vou ligar pra Raja, minha pomada! Ela pega a Raja, pega a Raja, eu vou dizer que eu vou invadir a casa dela, que eu sou de um grupo de meliantes! Não sabe como! E como a gente desce em casa e tá invadindo a dela, né? Quando tem que ter e não tem casa, eu não levo o desaforo pra casa! É, 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 é! Homem, homem, homem! Alô! Alô, quem fala? Quem tá falando? Dona Raja, eu sou aqui o chefe da invasão! Aí eu tô com o meu pessoal aqui, que a gente tá todo mundo já aqui desocupado, todo mundo preparado, tá entendendo? Aguardando sua ordem! Aí como eu tô informado que a casa da senhora não tinha mais ninguém ia desocupar, aí eu queria saber como é que a gente ia fazer pra invadir aí a casa! Invadir a casa de quem? Na casa da senhora! É, porque a gente não tem pra onde ir, né? A gente tá pensando em invadir essa sua casa aí! Aqui não tem casa desocupada, não! Não, a gente vai passar aí mais só três meses, até fazer acordo com a injustiça! Não, senhora! Que história é essa? E depois da invasão, a gente fica como posso, sabe? Usa o capião, a senhora se quiser morar com a gente, então vai procurar outra casa pra morar! Mas, ô, mano, c******a! Hã? Ô, filasca! Você quer invadir? Invadir o quê? Sua casa! Vão pro inferno! O inferno! Cararaca! Não, mas o ideal era não ter violência nas invasões, né? Mas, Deus me livre! Ô, ô, tá, eu não chamei nem de pomada ainda! Exatamente, Lúcio! Homem, homem! Alô! Mas, Tânia, eu tô querendo invadir sua casa porque eu conheço a senhora! Ah, pode, você pode me conhecer da onde for, mas fale, fale que nem gente, não que nem invadir a minha casa, invadir a minha casa, mas faz graça! Faz graça? É, senhora, porque eu vivo com a cara cheia de pomada, né? A, 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 a pomada! Ah, ô, sabe aonde tem? No c**** da mãe! Tem uma pomada muito boa! É pomada! Mas, ô, pomada, ô c******a! É isso, pomada! Ô, se lascar! Ah, vão pro inferno! Ah, vai, 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 vai! Ah, vai, vai, vai! Eu tô ligado no programa do Mussão! O fenômeno está no ar! Procon do Mussão É hora de reclamação, cê manda a sua aqui por áudio, o DDD é oito cinco Nove nove oito quatro meia nove meia nove Vamos ver, bronca que tão chegando, manda sua reclamação, eu resolvo, na hora, vai a cunha Mussão, a minha reclamação é pras pessoas que dormem no ônibus E sempre essas pessoas que dormem no ônibus, dormem pro nosso lado Por quê, Mussão? Por quê? Fih, é o seguinte, o passageiro te dorme pro seu lado, a culpa é sua Que tu sai de casa toda arrumada, linda, mais arrumada que cama de hotel cinco estrelas A pessoa funciona aí se encostando, mas não se preocupe que o passageiro tá dormindo não O problema é quando o motorista começar a dormir Aí é o perigo, moço Meu, pelo amor de Deus, porque aquele chuveiro meu tá me dando de trabalho Ah bem, Maria, já troquei cinco resistências, já troquei o fio, já armenguei E hoje de manhã me deu trabalho de novo, já parou O que é que eu faço, hein? Mago, esse teu chuveiro tá lhe dando tanto trabalho Que daqui a pouquinho ele vai assinar a tua carteira, tá entendendo? Mas não reclamo não, tem muita gente desempregada no meio do mundo Você tem que entender que chuveiro é igual a menino Tem muita energia, tem resistência e dá um trabalho medão Segunda parte do Moção Notícias Informação em vinte minutos, nada pode mudar Agonha, catraia! Ai, Miri Leitão diz que nenhum ser humano veio ao mundo para viver na pobreza Isso é verdade, eu juro E na próxima inclinação, se for pra nascer pobre Eu não saio nem com cesariana Bom dia de hoje, catraia! Marina Rui Barbosa leva Marmita para o Projac E colegas tentam adivinhar o que tem dentro Ei, se eu adivinhar, será que ela dá uma gema pra mim, hein? Menino já adivinhou Essas marmita de famosa só tem ovo Respeite a bufa Ex Ex É igual a menstruação Quando você acha que acabou Aparece de novo Confidencial O senhor O senhor é um homem estratégico É louco, né? O senhor é chegadozinho uma resenhazinha, né? É claro, papudinho Quem aqui não dá valor a resenha? O dia a dia tem que ter resenha Tem que ter animação, tem que ter bom humor Você dá valor a resenha Entra aí no Facebook Vai lá, agora é pra aí mesmo Entra aí agora aí Vai lá, facebook.com.br Pitu E faixa pra que você também Da nação Pituzora É o seguinte Eu vou ligar pra Célia A Célia, né? A Célia Ela é conhecida como baiana Baiana Bruta, brava, os pais da burra Eu vou dizer que ela tá fazendo bullying com os animais Acho que maltrata os animais Pode Alô Opa, tudo bom? Tudo bom É Dona Célia? É Dona Célia, a gente aqui da boga Que é bullying organizado De gestão de animais E a gente recebeu uma denúncia Que a senhora tava chamando Apelido com seus animais Que eu chamava? Sim, Dona Célia Que a senhora tava chamando assim Nome feio com os animais Mas possa ser outra do meu nome Mas eu mesmo não fui não Porque esse povo são falador demais Uma vez foi bem outra mulher E eu vou desligar o telefone Que eu não sou a mulher parista Dona Célia Segundo as investigações Disseram que antes desse gato morrer Ele chamou a senhora de baiana Baiana? Sim A senhora não é conhecida como baiana, né? Que conversa é essa? Não é baiana não, senhora? Olha O senhor Lago de ser besta é que a minhota tá fazendo Viu, Lago de ser besta? É porque, tá vendo que não sou com raiva? Lago de ser besta Eu não vou ter de novo, não Lega, liga, 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 liga É baiana, baiana Homem, homem, homem Alô? Opa Quem é? Baiana, está aí, está Eu acho que deve na c****** A sua mãe deve ter uma baiana. Deus me defende, eu não gosto nem dessas coisas, porque eu sou crente, viu? Você é crente, você é uma merda. E tu, que é a cara da baiana e do acarajé? Ah, se eu tomar no... Se eu falar da... É isso, baiana. Mandou tomar banho, hein? Ô, moleque, tá? A Hora do Moção O fenômeno está no hora Zap Zap do Moção Catraia, agora é a hora do ouvir de mais uma vez. Você manda a sua mensagem em qualquer lugar que você tiver e eu mando um elogio pra você. Salve, lá, bora, cunha, dale, chave. Moção, aqui é o Capitão Pereira, de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Sou seu fã, ouço você quase todos os dias. Manda um abraço pro meu amigo Vascão, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Barra de Macharanguape. Um abraço, Moção. Continua nessa missão de fazer o povo brasileiro sorrir. Valeu, minha potência, Capitão Pereira. O resto é besteira, descendo nessa ladeira. Chama na grande, papai. O abraço, o homem que ensinou Bill Gates a ligar, cobrar. Vixe, maria, menina, que feito. Moção, minha potência, manda um alô aqui pra Teotônio Vilela, em Alagoas. Lúcia Porto e Mauri Porto estamos ligadinhas. Grande abraço, potência. Grande abraço, minha potência. Teotônio Vilela, Alagoas, obrigado pela audiência. Ela aí, a mulher que é linda, até com casca de feijão no dente. Vixe. Isso aí é bonita, viu? Oi, moção. Me chamam Ciranilde. Eu sou de Sumaré. Manda um beijo pro Sumaré. Cheiro Sumaré, Ciranilde, Sumaré. Olha aí, começando. Ciranilde, Sumaré. Quem é Sumaré? Ciranilde, mora lá. Ciranilde, um cheiro grande. Ela que faz jiu-jitsu só pra aprender a lutar contra o sono. Alô, alô, Luizão. Manda um alô aqui pra todos os motoristas de ônibus aqui do Pernambuco. Beleza? Abraço, minhas potências. Todos os motoristas de ônibus. Obrigado pela audiência. O homem aí disse que ele tirou duas costelas só pra passar embaixo da catraca do ônibus de graça, né? Boa noite, moção. Aqui é Doro Wilson, de Miami. Sou só fã desde que eu morava em São Paulo. Muitos anos, mais de 20 anos que eu ouço o seu programa. Um beijão, minha potência. Minha potência internacional em Miami, na Flórida. Doro Wilson. Tem nome de cantora internacional, dona Wilson. Ela que parece normal, mas dá tchau pra avião. Quero sua fenômena. O Brasil é só moção. Chama, chama. Que um homem sem dinheiro não compra nem briga. Eu vou aproveitar com essa pra se animar e manter um cafezinho maratá, que é bom demais. É o melhor café que há. Ei, todo dia a hora é sagrada do cafezinho. Seja na empresa, seja pra acordar, aquele cheirinho de café na sua casa. Você chega, se anima, né não? É bom demais. É muito ótimo demais. O melhor café que há é maratá. Na hora de negócio, na hora de reunião, depois do almoço, é um cafezinho toda hora. Faz parte do dia a dia da gente. E toda linha maratá é a melhor do Brasil. Grão selecionado. Processo rigoroso de cultivo e produção pra chegar à sua mesa como o melhor café que há. Na hora do cafezinho, já sabe, é maratá. O melhor café que há. Ela tem o cabelo todo pra cima, espetado. Eu chamo ela de espetada. Eu sei como é aquele ser. É o trono. Não, não, não. Alô, quem fala? Alô, a Glaucia? É, quem fala? Dona Glaucia, a gente é aqui da Frifa Aero. E foi detectado nos nossos radares que a senhora está manuseando um drone sem autorização, né? Um drone? A gente tá ligando pra saber se a senhora fez algum treinamento e tem autorização pra estar pilotando esse drone. O que é o drone? O drone é aquele bichinho que fica vindo, que tem umas elas que a senhora fica comandando pro controle remoto. Não, eu tenho isso, não. Aí tem que ter autorização pra poder usar eles, entendeu? Eu nunca comprei isso, não, meu filho. Você deve estar enganado. Pois o documento desse drone tá no nome de Glaucia, não é o seu nome. Como é o nome dos pais dessa pessoa? Não tem o nome dos seus pais. Agora tem o seu afiliado aqui, tá espetado, não? Vai tomar no c... Tá frescando, hein? É isso, espetado. Tá vendo? É genona, é genona. Pegou a espetada, porque é. É real, viu, né? É real. Pode parcelar no cartão. Homem, homem. Alô. Ô, menino, ainda bem que você atendeu, porque Glaucia tá me esculhambando aí, você devia botar moral. Procure o que fazer. E crie mais respeito, seu filho de r***. E procure o seu lugar, não ligue pra que tem esse c... Não, não. Tá escutando? Ah, respeito. Respeita o c... Ih. Seu fresco. Ih. Vai tomar no seu c... Viu? Vem dizendo a minha cara isso aí. Eu queria ver tu, pra tu ver como dizia. Eu queria só sair, se esbalar na tua cara, fresco. Hã? Vixe, se liga, vixe. Diga a espetada que suba nesse drone, vem pra cá. Dá c... Safado. Somo daí, fresco. Hã? Vai procurar uma c... Bem grande pra tu botar nesse teu c... Folote. Teu cabeça também parece um espeto. Seu viado safado. Tu é fresco, hein? Tomador no c... Traga a sua c... Sua fenga safado da sua mãe pro c... Ela, seu c... C... Cê tá falando demais do meu filho. Meu filho gosta de mulher, viu? O diabo não carrega você aí pro inferno? Dois desgraças. Eu te ordeno. Te repudio. Mas já tomando... Botar forte sem custo, viu, mamãe? Ai, é legal, hein? Eu te ordeno, doido. Por aqui é um cor... É um B... É um O... Dois desgraças. Vai, 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 vai.